Olha a montagem da Darny, olha que mecanismo fantástico, todo usinado, olha Coloca ela aqui, aí o cano, olha, tem um balancinho aqui dentro, olha aqui esse balancinho, olha Dá uma empurradinha para frente, está fechada a arma, para tirar o cano, aperta ali, dá uma batidinha Tira aqui, aperta aqui, olha a espingarda 28, Darny, olha o funcionamento Olha a espingarda que não dobra cano E olha, vou dar os dois tiros, olha aí, são os dois cartuchos